Foram muitas reuniões entre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares Ao todo, mais de dez encontros Projetos importantes foram aprovados durante esses diálogos Como, por exemplo, o auxílio emergencial Que no início das negociações era de R$ 200 Mas, depois de muitas reuniões com o Congresso O valor repassado à população passou para R$ 600 Teve também o Programa de Recuperação e Manutenção de Empregos e Renda Que permitiu a redução da jornada de trabalho em até 70% Para evitar uma onda de demissões Os ministérios também trabalharam pesado Os que tiveram atuação mais marcante durante 2020 Foram economia, cidadania, direitos humanos e ciência e tecnologia Logicamente, por estarem mais envolvidos no combate à pandemia No segundo semestre, com a pandemia em estabilidade O presidente também participou da inauguração de diversas obras pelo país As principais inaugurações tratavam de obras de outros governos Que estavam paradas e foram reativadas e finalizadas Como, por exemplo, a inauguração de pontos da transposição do Rio São Francisco no Ceará O presidente Jair Bolsonaro levou atenção especial ao nordeste do país A região foi a mais visitada pelo presidente em 2020 E fechamos o ano de 2020 com a liberação do governo federal de R$ 20 bilhões Para a viabilização de compras de vacinas e insumos Muito bem, aqui está olhando a tasted da cidade E aí Obrigado.